Box 87, o aço Gravata, criador e expositor Francisco Kessner Fleck, estabelecimento do cabanho Gravata, Gravataí, dinete Francisco Kessner Fleck. Essa é a formação do pódio com os vencedores da categoria Master A do Freio do Pobretário 2023. Esse é uma fera. A CIDADE NO BRASIL 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 POP 87, o aço Gravata. O rado da vózca, o ônibus de Madrinha de Pedreiraço e o rado do Sinture. Vé a vózca, os bózca, Francisco Kessner Fleck, estabelecimento do cabanho Gravata na do sítio Gravataí, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 concluindo a margem do box 77, foi realizado por um novo dia da tentatura. Autorizado. Tempo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 t com 312,75 no nosso bloco 87 do Cavaluzão e a média 6750 vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Deu concluindo a fala do sujeito do poço 77 foi realizado por uma bandeira que foi realizado com a bandeira saiu que foi realizado o que foi realizado com a bandeira e a mesma que foi realizado é o primeiro Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. 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 Tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch.